Desolação é a palavra que pode definir a vida em Ave de Kiev. Muitos edifícios atingidos pelos bombardimentos, a maioria das janelas tem os vidros partidos, a maioria dos habitantes fugiu. Cercada por postos de controlo, Ave de Kiev fica a pouco mais de uma dezena de quilómetros do aeroporto de Donetsk e está em território controlado pelo governo da Ucrânia. Passou a ser um alvo desde que os separatistas tomaram o aeroporto. A cidade ficou na linha da frente. Houve-se um tiro de artilharia e a reação é esta. Porque muito bem, concreto, nossa indivíduzidade não foi desbida, mas estrelas desbidas, muito muito amigos morreram, os que nós conhecemos, e na trabalho, e na cidade, eles também roubavam. Acontece, aqui é como artilharia, como bombom, como sector gas, como nítrária zona. Parece que é o governo da Ucrânia, mas, na verdade, nós temos aqui quase quase sem o governo. O lixo acumula-se nas ruas. O comércio está quase todo fechado. Uma das maiores fábricas da Europa de produtos com alto teor de carbono para produção de aço de alta qualidade está a funcionar a 20%, porque parar os fornos significa problemas e prejuízos. A fábrica também já foi atingida. Alguns dos habitantes que ficaram trabalham nesta fábrica. Uma habitante da cidade diz que tem amigos em Portugal. A experiência da guerra produz uma mensagem. Eu gostaria de lhe transmitir portugais. Antes de começar alguma mudança na sua cidade, tem que pensar muito bem, para que não houvesse ruins. O sofrimento provocado pela guerra leva as pessoas a dizerem que sentem menos segurança devido à proximidade das forças militares da Ucrânia. Jornalistas também são mau sinal. Diz a experiência que depois da cidade aparecer nas notícias, a noite seguinte é de bombardimentos. Não é uma cidade fantasma, mas é quase. As ruas estão praticamente desertas. Dizem-nos que a cidade terá cerca de 50 mil habitantes. Neste momento terá pouco mais de 5 mil. As pessoas fugiram com medo da guerra. Sérgio Ramos, José Manuel Rosendo, RTP, Avdievka.